Música Cansado de passar trabalho? A ManeBox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia realizado nesta semana, o prefeito de Itape, Silvio Raffaele, falou sobre os repassos de emendas por parte dos deputados para os projetos do município e sobre o andamento do projeto de revitalização da Orla. O projeto foi feito lá no governo anterior ainda e desde lá eles são cadastrados no SICONVE. SICONVE é onde tu abre no computador ali a chance de tu colocar o projeto. Mas o que falta, Amaral? O que falta é o apadrinhamento político. O que falta é a representatividade política da nossa região que não temos. Então tu imagina um deputado daqui, ou dois, ou três, da Carbonifera até Pelotas, dá para te eleger três federal e, sei lá, oito estaduais. Se tu conseguisse conciliar os votos e escolher. Para te ter uma ideia, em Camacuã na última eleição foi votado 280 deputados diferentes. Então não tem como tu ter a representatividade da região. Se tu tivesse, vamos falar português, se tivesse o menos Ribeiro vivo, nós teríamos um defensor de algumas dessas emendas. Infelizmente a gente não tem hoje um representante, não tem aquela pessoa que, capitania, bom, eu vou defender Tapos porque é a minha base. Na verdade, todos que vêm aqui, vêm dar uma pescadinha, dão uma emenda, duas, olhe lá, o cara que dá duas é campeão, dá uma emenda e dá uma pescada, porque a região dele é outra. Então, infelizmente, se resume nisso. Dá para mandar novamente alguns projetos? É óbvio que é sempre cadastrado. Não perdendo, só atualiza os valores e manda de novo o projeto para lá. Um dia vai ter um Cristo. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.